Olá pessoal, aqui é o Luiz Carlos Burgos falando, bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que um resistor é capaz de fazer em um circuito eletrônico. O resistor é usado no circuito basicamente para duas coisas, reduzir ou diminuir a tensão e a corrente elétrica. Então aqui nesse circuito que nós montamos, nós ligamos aqui esses dois LEDs, o anodo dos dois ao mesmo tempo, a gente colocou na linha de mais B, no polo positivo da plaquinha, e o catodo deles, o LED de cima, o catodo, nós ligamos um resistor de 27.000 ohms, 27K, e é o terra. O LED de baixo, o catodo, nós ligamos um resistor de 180 ohms, também é o terra. 27.000 ohms, 180 ohms. Essa grande diferença de resistência entre os dois resistores vai produzir uma grande diferença de corrente nos dois circuitos. Esse daqui, o resistor de valor mais alto, vai ser atravessado pela corrente menor. E aí vocês podem ver o LED dele, bem fraco. Está vendo? Corrente menor significa que o LED acende muito fraco. Já o resistor de 180 ohms, ele vai ligado no outro LED, que é esse aqui. O resistor de 180 ohms permite uma corrente bem maior do que o outro. Então é por isso que o LED dele acende mais forte. Então a corrente que passa pelo resistor é inversamente proporcional ao valor dele. Quanto maior o valor do resistor, menor é a corrente que ele deixa passar. E maior também a queda de tensão nele. Por exemplo, esse resistor aqui, ele ficou com uma parte da tensão do circuito e esse aqui ficou com outra parte. Eu vou mostrar para vocês com quantos volts ficou cada um. Então vamos ver aqui. Esse resistor mais alto, ele ficou com quase 7,3 nos terminais. Já o outro resistor ficou com 6,4 volts nos terminais. Então quanto maior o valor do resistor, além da corrente ser mais baixa, a tensão nos terminais dele é mais alta também. Ou seja, ele dá uma queda de tensão maior. Então os resistores são usados basicamente para isso, no circuito, para diminuir a tensão e a corrente elétrica. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. Pode comentar, desde que seja de forma educada. Inscreva-se no nosso canal, porque aí você recebe as notificações dos novos vídeos. Então pessoal, muito obrigado e espero vocês aqui para o nosso próximo vídeo. O que é o próximo vídeo?